Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar, né, uma ótima semana pra geral aí, né, que todo mundo tem uma semana muito da hora. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar, então, de um novo concurso aí que tá rolando aí de concepts. No ano passado, né, teve um concurso de concepts com temática de Natal, né, que duas skins foram escolhidas e chegaram no jogo. E agora, Epic Games começou o concurso, então, para o evento Fortnite Pesadelos, o evento de Halloween. Só que, olhem só, infelizmente, nós aqui do Brasil não podemos participar, tá, por conta de algumas regras lá, que tá escrito em inglês, que eu não sei ler muito bem, mas, enfim, tá nas regras que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não pode participar, mas, mesmo assim, né, quero compartilhar isso aqui com vocês, né, que, então, vai tá rolando, né, esse concurso, vai terminar no próximo mês. Mas, é claro, né, que o evento só vai começar em outubro, então, até lá, Epic Games vai dar uma olhada, né, em quais concepts vão vencer. Acredito, né, que vai ser a mesma coisa aí do último concurso, né, vai ser uma skin masculina e uma skin feminina. E o vencedor, né, os dois vencedores, talvez, né, que tenham duas skins escolhidas, vão ganhar um prêmio de 2.500 dólares, o que é muita coisa, né, então, realmente bem, bem legal. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês aqui é a respeito, então, né, de um possível teaser anunciado pelo dono de Mostardão, né, o famoso homem teaser da Epic Games. Olhem só o que o Liquor Shine comentou no seu Twitter, que o dono de Mostarda, né, postou essa foto no Instagram algumas horas atrás, no caso, essas duas fotos ali de baixo, né, que é Lego do Star Wars, né, que, manos, o dono de Mostardão, pra quem não sabe, tá dando muitas dicas, né, comentando muita coisa do Star Wars aí nos últimos meses. E um palpite da comunidade é que a próxima temporada vai ter a temática do Star Wars. Só que olhem só, logo depois desse tweet, né, a galera começou a comentar mais isso ainda, né, que a próxima temporada vai ser com temática do Star Wars, mas o Liquor, né, China, falou o seguinte, a próxima temporada não é uma temporada de colaboração de Star Wars. Eu vi algumas pessoas comentarem isso nas respostas do meu último tweet, mas esse definitivamente não é o caso. Ou seja, ele praticamente confirmando pra gente que não vai ser a matemática do Star Wars. O que eu achei bem, tipo, estranho essa convicção completa dele aqui, tá ligado? Se ele falou com tanta certeza, eu acredito, né, que tenha alguma fonte confiável, né, que já informou pra ele, né, que não vai ser uma temporada do Star Wars. Porque ele não ia confirmar uma coisa que ele não tivesse certeza, né, afinal, o Epic Games já fez temporada com a Marvel, né, então, quem sabe, uma temporada do Star Wars será muito possível. Mas o Liquor Shine, né, confirmando que não, não vai ser uma temporada do Star Wars. Ele não disse aqui, né, que isso veio de uma fonte, mas ele confirmou pra gente. E ele, como é um Liquor de grande credibilidade, acho importante, né, passar o que ele fala, afinal, geralmente tá certo. Então, né, fiquem espertos, há uma grande possibilidade de não ser uma temporada com temática do Star Wars. E quando eu falo com temática, é uma temporada totalmente voltada ao Star Wars, né, como foi a temporada da Marvel lá no capítulo 2. Obviamente, né, pode ter alguma skin de Star Wars no passe, né, como teve o Mandaloriano aí algumas temporadas atrás. Então, o que eu quis dizer é que não vai ser uma temporada inteira, né, coberta aí com skins do Star Wars, beleza? Só que olhem só, manos, agora aproveitando aqui o assunto de skin de próxima temporada e tudo mais, uma parada que eu já, inclusive, falei aqui no canal, é a possibilidade de ter o lançamento da skin do Doutor Estranho na próxima temporada. Eu não cheguei a comentar a possibilidade dele ser lançado no passe de batalha, mas eu vi uma galera comentando isso, e manos, realmente, isso pode estar acontecendo. Lembrando vocês, né, que isso é por conta do filme dele que vai estrear nos cinemas dia 5 de maio, tá, que é depois do lançamento da temporada, bem depois, na verdade. Só que um detalhe, a Epic Games às vezes lança as skins um pouco antes dos filmes, né, por exemplo, Homem-Aranha, ele foi lançado um pouco antes no Fortnite, né, chegou no passe de batalha, e só depois o filme estreou nos cinemas. Então, será que a Epic Games estaria lançando também o Doutor Estranho no próximo passe de batalha? Eu não sei, né, há sim essa possibilidade, mas como é um mês depois do lançamento da temporada, tipo, o filme, né, estrear, talvez não, tá ligado? Mas eu acho interessante comentar essa possibilidade, que também, né, caso ele vier no próximo passe, eu já vou ter avisado vocês aqui no canal, tá ligado? Aí você me fala, ah, mas é impossível a Epic Games lançar o traje dele antes do filme. Não, não é impossível, né, como eu disse, Homem-Aranha chegou antes no passe, o filme chegou depois nos cinemas, porque não é um personagem novo, tá ligado? Se fosse um personagem, tipo, novo ali, diferente, acho que aí sim, né, a Epic Games talvez ia ter que esperar o lançamento do filme, a data certinha, talvez por conta, né, de direitos, alguma coisa assim, também não sei. Mas, como a Doutor Estranho, né, já apareceu em diversos filmes, todo mundo conhece, né, acho que a skin dele poderia chegar antes sim aí no jogo, do que a estreia do filme dele nos cinemas. Mesmo assim, né, fica esperto aí, né, que o Doutor Estranho, se não chegar no próximo passe, ele vai ser uma skin, né, com certeza, que vai chegar na loja, né, afinal, tá faltando. É um personagem bem legal, né, um personagem bem importante da Marvel, que muita gente gosta também. E, gurizada, uma parada importante também, que muita gente tá vindo falar comigo, é a respeito da skin do Assassin's Creed, né, que eu comentei aqui, que se você comprar Assassin's Creed Valhalla aí na loja da Epic Games, você consegue, né, skin e os itens do conjunto no jogo. Então, né, muita gente já comprou o jogo, né, porque tá em promoção nessa semana, mas não recebeu os itens, tá, só que um aviso importante é que os itens vão chegar no jogo, né, a partir do dia 10 de março, ou seja, nessa quinta-feira, tá. Então, se você comprar o jogo, né, ou já comprou nos últimos dias, e não recebeu é por conta desse motivo, né, os itens vão chegar na sua conta somente ali a partir do dia 10, né, pelo jeito, à noite. Acho que nesse mesmo dia, os itens vão ser lançados na loja, né, pra quem não quiser comprar o jogo, quiser comprar apenas os itens. Lembrando, né, que não foi vazado a raridade, tipo, lendário, né, é raridade dos jogos, então a gente não sabe quantos V-Bucks exatamente vai custar, mas, né, de acordo com alguns leakers aí, vai ser em torno aí de 2 mil V-Bucks, tá. Não é certeza, mas enfim, né, se você curtiu a skin do Assassin's Creed, né, prepare os V-Bucks na conta, ela vai ser lançada, então, ali pelo jeito no dia 10, e se você comprar o jogo, né, como já falei, vai chegar na conta nesse mesmo dia também. E também, né, pra fechar aqui o assunto da loja, como eu avisei ontem, amanhã é o dia da mulher, então pode ser que hoje à noite mesmo, né, vai estar aparecendo aí na loja esse pacote, né, que foi vazado na última atualização, um pacote que muita gente gostou, né, com duas skins, provavelmente, né, elas podem ser vendidas separadamente também, então fique ligado, daqui a pouquinho, né, quando a loja for atualizada, as skins, já, quem sabe, né, apareçam aí por lá. E pra finalizar, mano, eu queria falar a respeito de uma atualização que aconteceu hoje no Nintendo Switch, tá, se você joga nessa plataforma, foi por conta desse motivo, olhem só o Cap que avisou no Twitter. Lançamos um patch de manutenção para o Nintendo Switch que soluciona alguns problemas de instabilidade. Você receberá uma mensagem para baixar o patch ao iniciar o jogo, né, então se você anotou isso, né, se você joga nessa plataforma, no caso, é por conta disso, tá, somente correções de bugs e nada mais, basicamente. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que provavelmente não vai ser uma temporada com temática do Star Wars, né, de acordo com o Leaker Shiner, né, totalmente temática, né, do Star Wars, no caso, pode ser que algumas skins cheguem no passe, né, como o Mandaloriano chegou algumas temporadas atrás, mas assim, né, como foi a temporada da Marvel lá, completamente tematizada com os heróis e vilões, eu acho que não vai ser a mesma coisa aí com o Star Wars. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, e também, né, pra comentar se gostaria de ver o Doutor Estranho aí no próximo passe de batalha ou não, ou se prefere que esteja lançado na loja, enfim, é porque o filme dele vai estrear aí mais ou menos na metade da próxima temporada, e como Epic Games tem uma grande parceira com a Marvel, eu não duvido que ele possa chegar no passe, não é confirmado, claro, mesmo assim, eu quero saber o que vocês acham a respeito dessa possibilidade. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!